Música Fecho os olhos para o mundo e abro os braços para a verdadeira arte de viver Eu tô cansado de lutar contra a falsidade, o olho grande ao invés de a maldade Essa é a verdade pra quem tem Eu vou longe, vou com toda essa vontade louca de te encontrar Eu vou longe, vou perto, vou pra onde você está Esse sonho louco, a ilusão me incentiva a te encontrar E na trilha sonora do John Mayer vai tocando pra gente se amar Eu vou viver a minha vida Eu vou sem medo de errar ou de perder Vou seguindo de encontrar o futuro Eu vou bagalhando contra o medo Usando minha arte de escudo Música Música Fecho os olhos para o mundo e abro os braços para a verdadeira arte de viver Eu tô cansado de lutar contra a falsidade, o olho grande ao invés de a maldade Essa é a verdade Essa é a verdade pra quem crer Música Eu vou longe, vou com toda essa vontade louca de te encontrar Eu vou longe, vou perto, vou pra onde você está Esse sonho...